Enquanto eu gravo o vídeo, estão se completando aí quatro horas do depoimento do Tenente Coronel Cid. Ele chegou às duas e pouco na Polícia Federal e começou a depor às três da tarde. O Cid está respondendo todas as perguntas que a Polícia Federal está fazendo. Nas últimas semanas, tivemos aí busca e apreensão contra vários integrantes aí do bolsonarismo, contra generais, contra militares. O Bolsonaro teve seu passaporte apreendido. Logo depois, o STF proibiu o Bolsonaro e esses militares aí de participarem de qualquer evento ligado a militares, a policiais ou a Forças Armadas. E tivemos também depoimentos de mais de 30 aí membros da cúpula do governo Bolsonaro, inclusive os chefes das Forças Armadas no governo Bolsonaro. E nesses depoimentos, o ex-chefe do Exército, que é o General Freire Gomes, e o ex-chefe da Aeronáutica, que é o Brigadeiro Batista Júnior, eles confirmaram que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Ligando isso tudo com a delação do Tenente Coronel Cid e com conversas que a Polícia Federal encontrou nos celulares, a polícia viu ali que Bolsonaro era o chefão da tentativa de golpe de Estado. Também divulgaram um vídeo de uma reunião em que mostra ali que o Bolsonaro era o chefe aí da quadrilha que tentou dar golpe. O problema pro Cid é o seguinte, o Tenente Coronel Cid não falou tudo isso nos seus depoimentos, em que ele fechou a delação do premiado, né? Ele depõe antes de fechar, dá os depoimentos e depois fecha a delação. Nada disso foi dito. Então, como o depoimento dele estava incompleto, a polícia chamou o Cid para depor novamente. O advogado do Cid tentou minimizar no começo, tá? Ele falou que, olha, era muita coisa, então ele não lembra de tudo. Chama ele e pergunta de novo, que aí ele fala. É simples, ele não consegue lembrar de cabeça todos os detalhes do golpe. Então é bom que perguntem. Pois bem, o que acontece é o seguinte, os agentes da Polícia Federal começaram a se irritar e essa irritação foi aumentando nos últimos dias. Principalmente porque o Tenente Coronel Cid mandou vários recados ao Bolsonaro por meio da imprensa. E, olha, pode ser que tenha pessoas que vejam essas matérias na imprensa e falem, nossa, um interlocutor do Cid disse isso e isso e acha que é uma coincidência. Não é. Isso é uma matéria plantada. E o Cid disse em matérias plantadas aí na imprensa nos últimos dias o seguinte, primeiro, ele disse que ele não delatou o Bolsonaro. Isso é mentira, que ele não atribuiu nenhum crime diretamente ao Bolsonaro. Que se, com o relato dele, as investigações dizem isso, a culpa não é dele. Aí depois, olha só, grave, matéria de ontem. Outra matéria plantada, um interlocutor do Cid diz, mandando um recadinho pro Bolsonaro, que ele não delatou o Bolsonaro, que é uma injustiça falarem que ele delatou o Bolsonaro e que a Polícia Federal distorceu as falas do Cid. Que, na verdade, ele disse que o Bolsonaro, ele tinha ali tudo aquilo, não porque ele estava planejando um golpe. Ele tinha um planejamento pra caso se comprovasse alguma fraude na urna. Mas que, como não se comprovou nada, ele não fez aquilo. Portanto, não tem crime. Olha, a minuta pra prender o Alexandre de Moraes era caso se comprovasse. Não se comprovou, a gente não usou a minuta. Mais ou menos essa é a versão do Cid. Uma versão de que, nossa, Bolsonaro chamou os comandantes das Forças Armadas, chamou os minerais, fez aquilo tudo, manteve o pessoal na frente dos acampamentos, esperando pra ver se ele comprovava uma fraude. Ah, claro. Pois bem, isso irritou muito os agentes da Polícia Federal. E eis que, hoje de manhã, acordamos todos com a notícia. Bom, não todos, só quem viu a notícia, né? Mas acordamos e tinha a notícia de que, e essa sim, plantada por gente da Polícia Federal, se o Cid não falasse tudo e não falasse de maneira convincente, o Cid sairia preso do depoimento. Então, essa é a expectativa dele quando chegou na Polícia Federal. Muita gente pode não ter visto a notícia, mas o advogado do Cid, você não tenha dúvidas, ele viu. O próprio Cid, não tenha dúvidas, ele ficou sabendo. Essa mensagem chegou a ele. Olha, ou você começa a falar direitinho, ou você vai preso. O advogado do Cid tá pressionando ele pro seguinte, olha, fala. Você tem que falar. O Cid chegou a mandar mensagem na imprensa, recadinho vinha imprensa, de que ele tava irritado com o advogado, porque o advogado tava ali atacando demais o Bolsonaro e não era pra fazer isso. Parece que o Cid, ele tá agora em casa, deve tá se contactando com vários dos seus amigos, que são todos nazifascistas, bolsonaristas, criminosos. Essa é a galera que tá com o Cid. Criminosos. São familiares dele, são criminosos. A esposa dele tá envolvida nessa tentativa. O pai dele tá envolvido em crimes aí. Olha, todos os amigos dele estão envolvidos em crimes, então é um cara que tá no meio da criminalidade. E aí o Cid, ele deve tá sendo aí instruído por pessoas que dizem, não, é, o Bolsonaro é tão legal, amacia aí pro Bolsonaro. E aí, como ele tem uma, ele fechou a delação e ele tá solto, ele deve tá se achando aí um pouquinho acima dos outros. Ah, posso fazer o que eu quiser, vou mandar recadinho pela imprensa. A polícia já falou, não. O advogado já avisou o Cid, olha, não. Você é burro, cara. Você vai amaciar pro Bolsonaro, você vai ser preso, vai perder a delação, tudo que você confessou vai ser usado contra você, ou seja, você só piorou a sua situação 10 vezes. Você confessou um monte de coisa, e agora você oficialmente real confesso. Você pode ir lá no, no... Depois, se você perder a delação, você pode ir lá no processo, tentar falar que não, só que tem seu depoimento falando que sim, com prova, pô. Não dá mais. Então é bom você começar a falar. Então, a Polícia Federal chamou o Cid e ele está depondo, ele está ajudando a Polícia Federal. Saiu alguns minutos aí, um jornalista da Band, Túlio Amâncio, ele disse o seguinte, olha, ele está lá na frente da Polícia Federal. As fontes que eu tenho, que ele, no caso, tem, dizem que o Cid está sendo perguntado aí, não só de golpe de Estado, mas também do caso das joias. A Polícia Federal vai mandar uma equipe aí na semana que vem, no final da semana que vem, deve ir uma equipe da Polícia Federal para os Estados Unidos para acolher provas que estão em posse do FBI. As provas que podiam ser enviadas digitalmente foram enviadas digitalmente. Outras provas tem que ser, ali a Polícia Federal tem que pegar essas provas pessoalmente. Tem que ir lá, os agentes pegar, colocar lá no malote. Já expliquei aqui outro dia como funciona a chamada cadeia de custódia. Você pegou uma prova, essa prova está sob custódia da polícia, e aí tem todo um procedimento para que essa prova não seja invalidada depois. E olha, eu vou falar, provas materiais, algumas pessoas vão falar, Tiago, devem ser documentos de aberturas de contas bancárias, extratos, nananina não. Isso a Polícia Federal já tem, tá? A investigação está muito avançada. Esse tipo de provas, por mais que algumas sejam papéis e tal, se tem que ser original, essas provas são enviadas por e-mail, enfim, por internet, pelo FBI para a polícia, exatamente para adiantar a investigação. Pode até ser, nossa, os originais estão lá, tem que trazer para o Brasil, aí tem que ir lá pessoalmente. Sim, mas tudo indica que as provas que a Polícia Federal vai pegar são provas materiais, aí podem ser joias, podem ser, olha, podem ser coisas que o Bolsonaro tentou vender e conseguiu, que tentou vender e não conseguiu, podem ser, eu vou falar, documentos assinados e coisas do tipo, a Polícia Federal já teria uma cópia, alguém tira uma foto, escaneia, e manda para a polícia, fala, tá aqui original, mas você já tem. Então, eles diriam isso. Então, muito provavelmente, uma chique de sair enorme, apesar de estar vazando pouca coisa da investigação, de que a Polícia Federal vai lá para pegar coisa material, coisa que vai mostrar assim para a imprensa, falar, olha, uma foto lá do general Cid, que estava ali com uma joia que ele tentou vender, e aparecia a cara dele no reflexo, burrão, burrão. E o pior é que a foto ficou no celular do filho, que não apagou. Não dá para saber que é mais burro nesse caso, se é o pai ou se é o filho ali na família Cid. Então, o Cid está com medo, porque já falaram o seguinte, olha, se o depoimento do Cid não for satisfatório, ele pode sair preso. Se for mais ou menos satisfatório, e satisfatório é o seguinte, você tem uma pergunta, você tem uma resposta. O Cid era o ajudante de ordens do Bolsonaro. A Polícia Federal sabe o seguinte, que é uma coisa que muita gente ainda não pensou a respeito disso, e que eu vou falar, o Bolsonaro, ele não organizava o golpe diretamente. Ele é o presidente da República. O presidente da República não sai ligando para a general e falando, ô general, vem aqui falar comigo, eu quero tratar com você do assunto golpe. O presidente da República não fica mandando mensagenzinha de WhatsApp para generais, para gente da cúpula do governo, para falar de golpe. Não. Ele tem ajudantes para isso. E aí é o ajudante de ordens. O principal era o Cid, quem estava organizando o golpe. Então o Cid sabe de tudo. Portanto, uma resposta mais ou menos do Cid quer dizer que ele está escondendo. Não tem como o Cid falar, nossa, então o Bolsonaro convidou os generais. Falou de dar golpe sim ou não? Ah, não sei. Pô, peraí, cara. Não tem como falar não lembra. Ah, não lembra de um detalhe, de uma palavra ou outra que está na reunião? Tá. Mas você que organizou a reunião. Você estava lá. Você que organizava os slides quando tinha slides. Você que organizava o texto quando tinha algum texto aparecendo. Quando tinha um documento para ser impresso. Era você quem escolhia qual ia ser impresso, como se podia escolher até o tamanho do papel que se imprimiu um documento. Então você vai falar que não sabe? Então está ruim a situação dele e o que o apavora é o seguinte, é a possibilidade de acariação. A Polícia Federal já falou, olha, se o depoimento do Cid foi mais ou menos, ou seja, ele convenceu um pouquinho, mas parece que algumas coisas não estão aí batendo com o que dizem os outros. Porque lembre-se, agora a Polícia Federal vai confrontar o Cid com o que ele falou, com o que falou o chefe da aeronáutica que não sabemos, não vazou quase nada. Só vazou que ele delatou o Bolsonaro e com o que falou o ex-chefe do Exército. Também não sabemos tudo, mas sabemos que ele acusou o Bolsonaro de tentar dar golpe e disse que tinham duas minutas golpistas e que foram apresentadas a ele. Então, eles serão confrontados, o Cid vai ser confrontado com esses depoimentos e vão falar, e aí foi ou não foi? Se ficar uma dúvida, a Polícia Federal vai chamar o Freire Gomes e o Cid e vai colocar frente a frente. E aí a chance do Cid sair preso de lá é gigantesca. Então o Tenente Coronel Cid está apavorado porque pode ser que o ex-chefe do Exército, que já mostrou que de imbecil não tem nada, olha só, ele deu um depoimento, ele falou, peraí, para eu não ser preso eu tenho que fazer o quê? Nisso aí. Pois bem, o que que precisa do Freire Gomes? Preciso de uma desculpa para essas reuniões que eu tive com o Bolsonaro para não ter denunciado nada. Preciso de uma desculpa para que os acampamentos golpistas que ficaram até o final do mandato do Bolsonaro e também entraram no governo Lula para não ter desmobilizado isso enquanto era chefe do Exército e preciso ali jogar quem tentou da golpe de Estado aos leões. No caso, o Bolsonaro e a cúpula do bolsonarismo. Ele fez tudo. Ele cumpriu a cartilha do que ele precisava para não ser preso, o Freire Gomes. Tudo indica que o ex-chefe da aeronáutica o Brigadeiro Batista Júnior também. Só que aí tem uma coisa, o Cid não. Se os dois fazerem uma cariação, o que parece, pelo menos até ontem à noite, o que se parece é que o Cid, que em determinado momento ele resolveu jogar o Bolsonaro aos leões, ele amaciou para o Bolsonaro nos depoimentos um pouco e que agora ele ia amaciar para o Bolsonaro de novo. Porque ele está nessa de ah, eu devo lealdade ao Bolsonaro, gosto muito dele, não vou delatar o Bolsonaro, não sei o quê. Está nessa o Cid. O ex-chefe do Exército não. Ele está naquela, eu vou jogar o Cid junto. Ele já jogou o Cid, já jogou todo mundo. O próprio Cid já tem que confessar para fechar a delação. Mas se o Cid perde a delação, não tem a dúvida de que o ex-chefe do Exército vai jogar no Cid com tudo, assim como jogou para cima do Bolsonaro. Então ele está com medo, porque tem uma chance grande dele perder a delação. E eu vou falar, Caim Trinosa aqui, plantonistas e Tiago, eu torço, torço muito, para que ele perca a delação. Mas claro, como assim, Tiago? Tudo que ele falou já vai ser usado contra ele. Então não muda. Não tem como ele desdizer o que disse e não tem como ele sumir com as provas que já estão lá. O que ele estiver falando hoje, ótimo, vai ajudar também. Então é isso para que ele perca a delação e fique mais tempo preso. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra esses malditos nazifascistas. e se inscreva no canal.